Desde o lançamento do último iPad Pro, o recurso que usa o sensor de profundidade LiDAR foi pouco explorado. A função permite escanear ambientes em 3D e deve vir nos próximos iPhones, que serão lançados ainda este ano. A convenção anual da Apple vai ocorrer de forma remota na próxima semana. Durante a reunião, são aguardados anúncios importantes sobre realidade aumentada. Entre eles, a ampliação das funções do LiDAR e como elas devem ser incorporadas aos novos iPhones.